Tem um momento só dele, segue o fluxo! E eu vou cantar ao vivo, sabe porquê? O pai tá on! Maestro, solta o som que esse é o meu som! Mas esta é minha canção, e nessa história eu sou o vilão Mas esta é minha canção, e desta vez acabo os guardiões Mas é tão bom estar aqui, sou o vilão do início ao fim E eu gosto sim de ser vilão, bem melhor que ser um guardião O tempo nos transforma, já nem sei se é bom no céu ou não Do jeito que o mundo gira, ser bom não é mais opção E é por isso que eu sou vilão! Nossa, xipia, o senhor é pá, não é o vilão da história Mas é claro, flim, eu ensaguei pra isso E eu também quero ser assim, pá, irado Segura essa aí, xipia Tô um projeto de vilão, bem melhor que guardião E se duvidar, serei o pá da região Porque agora eu tô grandão, bem maior que o flocão Esse é o meu garoto, e quem quiser pode me acompanhar Mas esta é minha canção, e nessa história eu sou o vilão Mas esta é minha canção, e desta vez acabo os guardiões Mas é tão bom estar aqui, sou o vilão do início ao fim Mas esta é minha canção, nananana O que é isso, Tiki? Até que o ritmo da música é boa Tiki! Aceita que dói menos Bravo, 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 chefia O senhor foi pá, demais Isso eu já sei, né Flink? Eu sou mesmo um popstar Só não vou fazer o The Voice pra não humilhar os jurados que não cantam é nada E aí eu teria que ensinar, e eu não tenho paciência pra isso Segue o fluxo! Flocão, agora que você já deu o seu show Acho que tá na hora de você deixar a gente terminar de iluminar a cidade, né? Ora, 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 guardia Você acha mesmo que será fácil assim? Só que não! E como eu disse na música, desta vez acabo os guardiões É isso aí, desta vez, pá, acaba os guardiões Flocão, você já deveria ter desistido de atrapalhar o Natal de acontecer Como nos anos anteriores você nunca conseguiu e nunca conseguirá acabar com o Natal Porque o bem sempre vencerá o mal É, é isso mesmo, seu flocão E esse período é algo tão mágico que nem adianta tentar atarefar o Natal Atrapalhar, Bling, atrapalhar Nha, 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 nha Esses guardiões são tão melosos Mas vamos deixar de conversa fiada Vocês falaram que o Natal não pode ser destruído Mas vocês esqueceram que o vírus prendeu por mais de um ano as pessoas em casa Então, mestiano, para acabar de vez com o Natal e com vocês, guardiãozinhos toscos, eu vou liberar outro vírus. Como assim, outro vírus? Ora, ora, outro vírus, ora. Outro vírus como o coronavírus. Não, pior. Muito, mas muito, muito, pá, pior. Vou pegar a chifia. Juntei os genomas, os RNA do coronavírus com os genomas de outro vírus e fiz um novo vírus, mais letal ainda. Quando o vírus é inalado, a pessoa perde todos os estímulos sentimentais de bondade. Ela não tem mais alegria, tristeza. A raiva toma conta por total do seu corpo e ela não terá mais ânimo nenhum para ajudar ninguém. E muito menos para comemorar esse tal de Natal. E muito mais para tentar gostar desse nome. Ara escalera e chifra cadre. Conseguiças a parabéns nesse option. E muito mais para comemorar esse tipo de Natal. Até a oportunidade.